Jesus, meu modelo. 24 de novembro. Comunhão com Jesus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, verso 1. Nenhuma gente humano pode suprir aquilo que satisfará a fome e a sede da alma. Mas Jesus diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 35. Como precisamos de alimento para sustentar nossas forças físicas, assim necessitamos de Cristo, o pão do céu, para manter a vida espiritual e comunicar forças para efetuar as obras de Deus. Como o corpo está continuamente recebendo a nutrição que sustém a vida e o vigor, assim a alma deve estar constantemente comungando com Cristo, a ele submissa e confiando inteiramente nele. Como o fatigado viajante procura fonte no deserto e encontrando-a sacia a sede abrasadora, assim há de o cristão ansiar e obter a pura água da vida, de que Cristo é a fonte. Ao discernirmos a perfeição do caráter de nosso Salvador, havemos de desejar ser inteiramente transformados e renovados à imagem de sua pureza. Quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais elevado será nosso ideal de caráter e mais veementemente o nosso anseio de lhe refletir a imagem. Um elemento divino combina-se com o humano. Quando a alma se dilata em busca de Deus e o ansioso coração pode exclamar, Oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, verso 5 As palavras de Deus são a fonte da vida. Ao buscarem essas vivas fontes, vão, de mediante o Espírito Santo, ser postos em comunhão com Cristo. Verdades familiares se apresentarão ao seu Espírito sob novo aspecto. Como clarão de um relâmpago, novas significações cintilarão de textos familiares da Escritura, verão a relação de outras verdades com a obra da redenção e saberão que Cristo os está guiando, que tem ao lado um Mestre divino. Mestre divino.